E o ex-presidente Donald Trump subiu o tom contra líderes mundiais em virtude da invasão da Ucrânia pela Rússia. O ataque é terrível, disse o republicano durante o Congresso dos Conservadores Americanos, realizado no final de semana. É um ultraje e uma atrocidade que nunca deveria ter ocorrido. Segundo Trump, Putin decidiu agir depois de assistir a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão no ano passado. Aspas, o problema não é que Putin seja inteligente, o que claro, ele é inteligente. Fecho aspas, observou Trump. Aspas, mais uma vez, o problema é que nossos líderes são burros. Até agora permitiram que ele escapasse dessa farsa e ataque a humanidade. Fecha aspas. Trump também criticou o presidente Joe Biden, a quem chamou de fraco e incompetente, reafirmando que a crise no leste europeu não teria acontecido se ele estivesse na presidência. Augusto. Bom, é evidente que falta qualquer tipo de coragem aos líderes da Europa Ocidental e sobra tibieza. O Biden, por exemplo, ele não inspira nenhum respeito. A única superpotência do planeta são os Estados Unidos. Só. Só tem uma. É a potência militar, a superpotência militar. Isso aí está nas mãos dos americanos. Se você tem um presidente forte, o eventual adversário, o adversário do momento, ele sabe ler os seus gestos. Os gestos, os sinais que você emite. Não precisa ser explícito, não. Você olha para o Trump e você percebe que ele tem muito mais autoridade que o Biden. Agora, quando começa assim, não, vamos resolver tudo na base da sanção. Sanção aqui, sanção ali. Olha, é discutível. Eu acho que as medidas são duras. Acho que gerarão efeitos. Agora, sanção, bloqueio, está aí o exemplo de Cuba. Está bloqueada aí há tantos anos, há 50 anos, e, no entanto, o regime sobrevive. Não são coisas iguais, evidentemente. A Rússia está sendo excluída do sistema financeiro. Até no esporte está sofrendo consequências. Mas é evidente que o Putin, que é, sim, muito esperto, ele não daria esse passo sem, antes, pensar nas consequências e se preparar para elas e para superá-las. Vamos ver. Torço para que surta um efeito. Você, Fiuza? Olha, Vitor, o poder da dissuasão, né, nesse mapa, né, das potências, do equilíbrio das potências no mundo, o poder da dissuasão não está na demagogia, né, não está na propaganda rala, que é hoje o que vários desses líderes parecem acreditar. Você vê o Justin Trudeau, né, que é uma anedota, triste anedota, no Canadá. Um panfletário patético maltratando a sua própria população, usando medidas anticientíficas, absurdas, estapafurdes, com violência. O que, parênteses, né, o que me intriga são esses pacifistas que aparecem, muito preocupados com a Ucrânia e deveriam estar mesmo, mas que veem a barbaridade na sua cara, como aconteceu no Canadá. Mulheres arrastadas, contas bancárias bloqueadas, forças policiais agindo com violência sobre a própria população, em nome de uma falsa segurança sanitária. Esses pacifistas não estavam aí, não. Então, voltando ao ponto, o poder da dissuasão entre os países, as potências, advém da autoridade. E a autoridade é feita de uma série de valores, né, são os valores que constituem uma sociedade. E nós estamos falando de sociedade, no caso dos Estados Unidos, uma sociedade democrática, né, uma sociedade que até outro dia era o exemplo de democracia. No entanto, este atual, essa atual gestão dos Estados Unidos da América é uma gestão covarde. E olha, aqui não tem nada de correntinha para lá, correntinha para cá. Quem me acompanha sabe que eu não acredito em nada disso. Rótulozinho, mais para a direita, mais para a esquerda. Eu vejo o que está diante dos meus olhos. Então, o que o ex-presidente Trump fala, né, embora seja um ato ali meio imodesto, faz sentido, é verossímil. Porque, de fato, essa autoridade, né, que traria o poder de dissuasão para que essa guerra, por exemplo, não acontecesse nos Estados Unidos da América, ela está em desaparecimento. Ela está, nesse momento, em extinção. Porque o atual governo americano é um bajulador da China, que é uma ditadura e que desejava a vitória deste presidente, que lá está hoje, Joe Biden, né, e esse presidente foi consagrado numa eleição absurdamente controversa. Não adianta querer jogar isso para debaixo do tapete. Então, já passou, ele está empoçado, tudo bem. Mas foi uma eleição imunda. Foi uma eleição repleta de indícios de fraude, não foi algo comum, né, repleta de indícios, votos pelos Correios, uma bagunça completa. Por conta, supostamente, com o pretexto, na verdade, da pandemia, com os lockdowns, que também são, no mínimo, controverso, para não dizer absurdo. Então, este país, esta potência, que era, até outro dia, uma potência democrática, ela tem uma sociedade fraturada. Ela tem um comando demagógico. E isso, vocês não tenham dúvidas, não é poder de dissuasão no cenário internacional. É claro, tem a força militar, tem a força bélica, tem a bomba atômica, mas teria que ir para a guerra. E, evidentemente, que isso, felizmente, isso não vai acontecer nesse momento. E, no campo da dissuasão, os Estados Unidos, assim como outros grandes países do mundo, outrora, símbolos da democracia, estão absolutamente enfraquecidos. A gente faz um rápido intervalo, mas volta a esse tema a seguir, aqui em Os Pingos nos Is. Até já. Os Pingos nos Is. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Deliver e Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, vai até você. Chegou a nova sensação da Caoa Sherry. O novo Tiggo 5X agora é Pro. Pro é progresso. Pro é inovação. Pro é tecnologia. Pro é emoção. Novo Tiggo 5X Pro. Mais do que um ícone. A verdadeira face da evolução. Estamos de volta com Os Pingos nos Is. E a gente segue repercutindo as declarações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a guerra na Ucrânia. Queremos ouvir-no também. Marco Antônio Costa, em dois minutos. Marco. Brown, o Trump já em 2018 fazia questão de pontuar efusivamente em reuniões na OTAN sobre a dependência de gás por parte da Alemanha. Ele colocava isso nas reuniões e colocava o conflito em perspectiva nas reuniões. Ele não tinha nenhum receio ou nenhum medo de colocar exatamente o conflito que existia da dependência de gás e dos Estados Unidos com relação a questões relacionadas ao petróleo. Então, ele buscou a autossuficiência nos Estados Unidos, energética, e colocava esse tipo de conflito entre os países da União Europeia, desse bloco, com relação a comércio vinculado à Rússia. A relação comercial e os laços comerciais que alguns desses países tinham com a Rússia. Ninguém ouviu. Ninguém considerou importante isso que ele estava pontuando e alertando lá atrás. E hoje você percebe que, na gestão Biden, completamente enfraquecida por um presidente débil, mental e fisicamente, ele realmente não tem mais capacidade. Você percebe pelos discursos que ele faz que ele não está mais lá. uma fraqueza não só com relação à retórica, à estratégia, mas até mesmo nas declarações. Ele fez declarações recentemente, nas últimas semanas, falando que o objetivo das restrições econômicas e das sanções econômicas era prevenir o conflito. Quando aconteceu o conflito, eles mudaram o discurso, como se não houvesse gravação do que tinha sido falado anteriormente. Ah, o objetivo das sanções econômicas não era prevenir. Então, você percebe que eles estão perdidos, a gestão Biden está perdida, e o Trump vai utilizar isso nos discursos dele até para se lançar, como já se lançou no CPEC, como pré-candidato à presidência dos Estados Unidos novamente em 2024. Me reforço você o convite, vá participando pelo nosso WhatsApp 931-170-620. E o Brasil, aliás, agora é você, Zé, ficamos devendo seu comentário também, né, Zé, sobre essas falas do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Seria objetivo, é a realidade. Se Donald Trump estivesse na presidência dos Estados Unidos, ele teria inviabilizado esta invasão. Tenho certeza que ele mostraria ao Putin que não era tão simples assim, e essa guerra não teria iniciado. Uma guerra, quando ela sai, aí fica muito difícil de voltar, de acabar. O fim de uma guerra, a negociação para a paz é muito pesada, é muito difícil, né? Então, Donald Trump tem razão. É porque ali viram fragilidade, veja bem, fragilidade nos Estados Unidos. E isto é muito grave. O fim de uma guerra, 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 o fim de uma guerra. Obrigado.